Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, dia cinco de março, terça-feira de carnaval, juízo, hein, minha gente? Oitava semana do tempo comum da nossa liturgia, vamos refletir o evangelho de hoje, que põe fim ao tempo comum por um tempo antes da gente entrar na quaresma, amanhã quarta-feira de cinco. Evangelho de hoje, Marcos dez, versículos de vinte e oito a trinta e um, e diz assim, naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos? Respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala da renúncia e das perseguições e fico eu aqui pensando, acho interessante a forma como São Pedro deixou a sua angústia no ar. Pedro, assim como os outros, né? Tinha deixado tudo para seguir Jesus. Então, ditado o povo que diz assim, o combinado não sai caro, né? E parece, então, o evangelho nos permite, talvez, intuir, não sei se eu estou falando bobagem aqui, que eles não tinham feito um acordo, né? Senhor, eu vou ganhar o que com isso? Estou andando com o Senhor, faz tempo que eu deixei tudo. Vai dar no que isso aqui, né? E aí, então, Pedro joga no ar, né? Pedro começou a dizer a Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, né? Três pontinhos, cri, 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 deixou, para ver o que Jesus ia falar. Talvez aqui Pedro estava falando em nome dos outros onze também, né, Pedro? É mais perto ali, cara. Faz um tempo que nós estamos aqui, vai dar no que? Ele vai se tornar rei de Israel, ele vai pegar o trono de Herodes, nós estamos juntos, não estamos? Como é que é isso? E aí, então, Jesus acolhe a indagação dos discípulos. Eis que nós deixamos tudo para te seguir, até porque esse evangelho está na sequência do evangelho de ontem, do jovem rico, que não deixou nada para seguir Jesus, não, continuou lá com a sua riqueza, e aí Pedro olha e fala, caramba, moleque chato, rapaz, não conseguiu deixar nada para andar com Jesus? E eu aqui sem nada, né, dormindo no relento, rodeado de pobre, doente, o que eu vou ganhar com isso? O que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu estou levando a minha história? Essa fé vai me dar o quê? E aí Jesus diz, em verdade, vos digo, quem tiver deixado, e aí Jesus vai fazer uma lista de coisas, eu acho que aqui vale a pena a gente refletir. Quando a gente quer andar com Jesus, porque a gente se encanta com ele, ele é maravilhoso mesmo, né? Jesus é perigoso, meu irmão, se você tem brecha, ele pega teu coração, é apaixonante, Jesus é apaixonante, e aí você percebe, e claro, tem que deixar os pecados, né? Isso aí é óbvio, mas olha onde Jesus vai pôr a mão, olha onde Jesus vai meter a colher na nossa vida, olha lá, quem tiver deixado casa, às vezes, cada um de nós tem uma vida, tem uma circunstância, uma vocação, talvez hoje, na sua vida, o andar com Jesus, o estar com Jesus, tá tocando lá na tua casa, bens materiais, estabilidade, não é? Deixado casa, irmãos e irmãs, os irmãos, os vínculos familiares, olha onde Jesus mete a colher na nossa vida, gente. Mãe, pai, né? A família, às vezes a tua família é, por exemplo, amanhã é quarta-feira de cinza, eu não sei como é que seus irmãos, como é que teu pai e tua mãe passam uma quarta-feira de cinzas, mas amanhã é dia de jejum, é dia de penitência, é dia de ir na missa, e aí? É, mas minha mãe não vai, chamou pra almoçar, padre. Ai, filhos! Gente, deixar os próprios filhos por causa de Jesus significa, e quem é pai e mãe vive isso, né? O grande amor da sua vida são seus filhos, mas filhão, filhona, você não tá acima de Jesus, eu ando com Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e daí, se pra você não dá, vai me doer, mas eu vou deixar você ficar bravo comigo, distante de mim, mas eu não fico distante de Jesus, talvez, pra muitos de nós, estar com Jesus hoje, toca na renúncia dos próprios filhos, casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, o dinheiro, o trabalho, o dinheiro ilícito, o lucro desnecessário, às vezes, meus irmãos, o discipulado, o andar com Jesus vai tocar nos nossos bolsos, nas nossas ganâncias, né? Na nossa frieza de dizer pro outro, olha, eu não posso, nossa, tá tão difícil, mas passa uma outra vez, passa uma outra hora, não, agora ainda não dá, campos, significa os bens materiais, nossa fonte de renda, mas por que deixar tudo isso? Por causa de mim e do evangelho. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem que ser livre pra perder, por causa de Deus. Eu acho que você já reparou nesse mundo, quando a gente agarra a coisa com muita força, ela vaza pelos dedos e a gente perde. Quantas pessoas não querem e não aceitam as exigências do evangelho, pra viver solto, largo aí, né? No mundo de qualquer jeito, e aí acaba perdendo, não pra Jesus, mas pro diabo, pra vida, pras maluquices. Quanta gente hoje não tem casa, não tem irmão, não tem irmã, não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem família, não tem Deus e não tem paz, porque um dia virou as costas pra Jesus. Ah, é muito pesado esse evangelho. E aí a gente vai pro mundo, né? E o mundo tira tudo isso de nós. Bom, se é pra renunciar alguma coisa, renunciemos pro Senhor e não pro mundo, não pro maligno. E aí Jesus diz, quem tiver deixado tudo isso, por causa de mim e do evangelho, o evangelho tem as suas exigências, vai receber cem vezes mais tudo isso que deixou. Agora, é uma posse, obviamente, não numérica, não material, senão a gente teria que renunciar tudo de novo. Jesus tá mandando eu renunciar, se eu renuncio eu ganho seis vezes, então eu tenho que renunciar de novo. Jesus disse que nós vamos ganhar cem vezes mais durante essa vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, cantos. Gente, São Francisco de Assis chamava tudo de irmão, até a doença, até a morte, irmã-morte, né? Mas a pobreza, São Francisco de Assis chamava de senhora, ele dizia que a pobreza é a senhora de todas as virtudes, porque o pobre é dono de tudo sem ser dono de nada, é a criança, né? Então, olha o que Jesus tá dizendo, nós vamos ter cem vezes mais disso tudo que deixamos, obviamente que não materialmente, numericamente, mas é a posse espiritual, né? A gente vai aprendendo isso, qualquer senhorazinha que sorri e fala, ô padre, você já ama como se fosse mãe, você já é tratado como se fosse filho. Toda pessoa que se aproxima, de alguma forma, se torna irmão, os bens materiais dos outros, que não causam ciúme, nem inveja, nem inquietação, nem tristeza, porque eu não tenho, de alguma forma já é meu, eu uso flu sem problema, né? De um carro melhor quando me empresta, a piscina da casa de alguém quando me chama, eu sou pobre, mas tô tomando banho igual rico, né? Na piscina, entende isso? É a pobreza espiritual, mas aí Jesus diz, e vamos receber tudo isso nessa vida com perseguições. Ei, meu irmão, ser cristão incomoda, eu sei que você já provou isso, experimenta andar com Deus, às vezes eu falo isso, esse mundo tá tão de ponta cabeça, tão virado no saci, que você não precisa nem ser muito santo, não, mais ou menos santo. Jesus disse que a gente é a luz do mundo, né? Você nem precisa ser, sabe, um farol, se você for uma velhinha, já tem gente que se irrita, com percepções, e no mundo futuro, a vida eterna. Irmãos e irmãs, olhemos pra vida como Jesus olha, e se hoje você e eu estamos como Pedro, o que eu tô fazendo na minha vida? Essa minha fé vai me levar aonde? Vamos reler esse evangelho com fé, com esperança, no Senhor que é a nossa riqueza e não nos desampara nem nos desaponta. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.